Do jeito que as coisas estão indo, acredito que esse episódio de Skyblazer vai ser o último. Não esperava que tivessem coisas aqui na esquerda, tipo, esse jogo basicamente nunca iniciou a gente num lugar onde, indo pra esquerda, a gente iria pra algum canto, mas tudo bem, isso aqui é, tipo, uma daquelas fases que você fica dando voltas. Eu acho que a chance disso ser é sinceramente alta. Ah, quer saber? Eu acho que se eu chegar num lugar com um monte de espinhos, etc, eu vou ver se eu consigo... Quer saber? Ok! Você pode simplesmente utilizar... Oh, meu Deus! Invencibilidade é realmente barato! Isso não significa que você pode simplesmente utilizar a invencibilidade de um monte e dar uma sur... Oh, não! Isso aqui é um labirinto, não é verdade? Isso aqui tem cara de labirinto. Definitivamente mega momento floresta da ilusão. Oh, olha só pra isso! Uma seta para a direita. Peraí, será que eu... Oh, eu simplesmente tropecei direto no lugar correto. Aquele palácio ali realmente parece um palácio de fim de jogo. Só dizendo... Oh, eu posso subir ali em cima. Se eu for invencível, será que eu posso... Oh, eu não consigo escalar! Isso é realmente algo trágico, mas... Ah, quer saber? Eu tô meio... Uh! 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 Ok, muita calma nessa hora. Uh... Qual é a desse cara? Boa pergunta! Eu vou simplesmente saltar por cima dele e ignorá-lo completamente... Certamente melhor do que fazer qualquer outra palhaçada ali, mas enfim... E é, eu quero... Eu quero aquela vida. A propósito, vocês perceberam como basicamente eu trato... Uh... Aqui... O que está... Uh... Ok. Oh, isso é super legal! Ok, eu pensei que aquilo ia simplesmente fazer a gente cair e retornar, mas não, definitivamente não. Tipo, vocês repararam que basicamente toda vez que eu preciso me agarrar em algum lugar... Eu basicamente fico saltando... Isso foi estúpido... Mas eu tô vivo, apesar de tudo. Uh... E eu fico saltando repetidamente. Ao invés de simplesmente sair escalando. Tipo, isso... É... Mente de... Uh... Ok. Uh... Isso é instinto de Mega Man X simplesmente poluindo os instintos de verdade que era pra eu ter aqui. Uh... Eu não gosto do jeito que... Quer saber? Uh... O jogo compensa. Eu vivo me esquecendo que o jogo compensa, mas o jogo compensa. Esse jogo realmente ama Layer 2. A propósito, olha só pra isso. Olha só pra isso sendo extremamente mais um momento Metal Shark Player. É incrível. Como é que aquela gosma sobrevive sendo esmagada ali? Boa pergunta. Alguns podem dizer... Steam quer uma gosma. É claro que ela sobrevive. Mas, tipo, não tem espaço nenhum ali. E todo mundo sabe que duas coisas não podem existir no mesmo espaço, portanto... Yeah, isso não faz sentido. Neste jogo com magia e poderes, etc. Aquilo certamente não faz sentido. Meu, isso aqui é simplesmente... Uh... Fase do Metal Shark Player versão boa, não é verdade? Isso é meio hilário, mas realmente acredito que seja verdade no fim das contas. Designers de Mega Man X6 simplesmente com as mãos na cabeça. Uh... Bola de Super Mario World? Ok, eu compreendo. Olha, eu não imaginei que aquilo fosse cair exatamente na minha cabeça. E eu acho que todo mundo entendeu isso. Ok? Bom saber. Ahn... O que eu tô fazendo? Boa pergunta. Não caindo no buraco. Essa é a resposta. Eu tinha algo certamente cheio de propósito para dizer, mas tanto faz. Oh, droga. Oh, não! Oh, isso é péssimo para mim. Oh, quer saber? Nem tanto assim. O que é isso agora? Ahn... Bello design. Ok. Simplesmente... Dependendo de só... Pera aí um momento. Isso aqui é a última fase. Parece que isso aqui é uma mistura de todas as gimmicks que aconteceram até em... Então, o que definitivamente sugere que isso aqui é a última fase. Como é que isso aconteceu? Ahn... Qual é? Esse dragão é um problema. Só dizendo. Ahn... Seria justo tentar a invencibilidade. Quero saber... Se é justo ou não é... Provavelmente é uma boa ideia utilizar a invencibilidade aqui. É, a invencibilidade funciona realmente bem. Mas é... Não, não, não. Isso aqui parece uma mistura... Oh, quer saber? Eu acho que isso aqui vai... Sério? Eu acho que isso aqui vai ser uma mistura de algumas fases... Mas não todas. Quer saber? Eu vou simplesmente utilizar isso aqui. Pelo menos assim eu tenho chances melhores de me recuperar. Olha pra isso. Olha pra esse completo fracasso aqui. Nota! É melhor utilizar isso aqui. Porque simplesmente acaba com esses dragões aqui instantaneamente. Ahn... Meu, realmente perigoso fazer saltos entre plataformas dessa maneira. Mas tudo bem. A torre é grande. A gente tá subindo. Oh, é. Isso aqui é porque é o lugar que eu vou conseguir o poder maior. Etc. Isso vai ser realmente bom, etc. É por isso que isso aqui é uma mistura de um monte de outras fases. Oh, e o chefe é na torre. Oh, o chefe é um grande dragão segurando uma esfera. E ele é cheio de quadros de animação. Isso, sei lá. Algo me diz que não vai ser a coisa mais difícil do mundo. Oh, meu Deus. Você pode meio que fazer um stunlock ali. Eu acho que... Speedruns desse jogo não devem nem deixar... Peraí! Mas por que eu não estava atingindo ele ali? Eu estou confuso. Ok, ele basicamente aparece onde você vai estar. Ok. E eu não tô mais causando dano. Por quê? Ok, quando ele ataca, ele não é mais atingido. Mas... Ok, eu sei exatamente o que fazer. Ele vai subir aqui. Ótimo. Agora ele vai... Oh! Atacar. Ele atacou. E agora... Oh! Eu posso saber o que fazer, mas não com toda a completa certeza deste mundo. Ok? Salto aqui. Agora simplesmente pancadas constantes. Eu não preciso especificamente atingir o cristal que ele tá segurando. Oh! Ok, por alguns instantes realmente pareceu que eu podia... Peraí. Oh! Ele é fácil! Ele é super fácil! Simplesmente pego no stunlock constante. Completamente destruído ele. Mas ok, nós conseguimos o poder da Fênix de Fogo. O que isso significa? Então é uma boa pergunta. Mas felizmente o velho do destino, do guia, vai explicar exatamente o que isso faz. Você conseguiu! Não tem mais nada que eu posso fazer para você. Então eu estou pronto agora para derrotar a Ushura? Eu não sei. Você está? Acho que sim. Eu devo. É o meu destino. Jovem, acredito que você está pronto, afinal. Mas... Você literalmente perguntou. Você sabe, tanto faz. Então não tem nenhuma causa para esperar? E não tem como voltar. Você está certo que você está preparado? Sim! Naturalmente. O jogo acabou de me dar uma oportunidade de ficar farmando vidas, na verdade. Que eu simplesmente completamente descartei. E eu acredito que é exatamente isso que aconteceu ali. Mas, na verdade, eu não tenho certeza. Quer saber? Tudo bem. Tanto faz. Nós temos um último estágio especial aqui. Mas, ah, me diz que, tipo, o jogo ainda vai dar um monte de chances da gente conseguir um monte de vidas nessas últimas fases aqui. Eu não sei se, tipo, a gente está indo simplesmente para... Oh, não! A última fase. Ou se isso aqui vai ser uma fortaleza do Sigma. Mas você foi longe, jovem. Ok. Vamos seguir em frente. Bom, você está pronto. Sem hesitar. Cai fora. Ok. Eu absolutamente... Eu absolutamente... Ou... A citadela de Haglan. Não imaginei que isso fosse uma fase. Vamos imediatamente utilizar... Uh! Utilizar esse poder. Haha! Ou... Ou posso simplesmente ficar voando. Por... Uma quantidade temporária de tempo. Ok. Então isso aqui é simplesmente... Ei, tenha cuidado. Mas... Ah! Quer saber? Isso aqui é basicamente... Ahn... A fada... De Zelda 2. Só que... Ahn... Bem nerfada. Sem dúvida alguma. Mas quer saber? Simplesmente tem a capacidade de você... Se recuperar aqui. Que não era algo que eu tinha antes. É realmente bom. Olha, eu realmente imaginei que, tipo... Esse poder fosse... Ah! Peraí. Eu quero aquela vida. Ahn... Esse poder fosse... Algo diferente do que realmente... Acabou sendo. Simplesmente uma ferramenta de plataforma... Ahn... Plataforma, etc. Eu pensei que fosse algo... Ahn... Usado para... Quer saber? Talvez isso aqui seja algo usado para derrotar o último chefe. Eu não sei. Eu não lutei contra ele agora. Talvez seja simplesmente... Um chefe de plataforma aqui. Quem sabe... Eu não. Eu vivo controlando isso... Oh! Isso pode ser utilizado ofensivamente. Eu não... Ok. Isso de repente... Altera as coisas de figura. Tipo, o jogo, obviamente... Quer que a gente fique spameando esse poder aqui. Então eu não sei exatamente por que eu não estive fazendo isso. Oh yeah! Isso aqui é tipo... Algo útil para chegar... Onde... O... 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 O que provavelmente tem... Alguma coisa a ver com... A necessidade de ter tudo isso. Mas tudo bem. Nós... Terminamos essa fase? Oh! Pós-rush! Mas hein? Oh! Isso é preocupante? Isso é realmente preocupante. Para ser perfeitamente honesto. Ok. Eu sei as palhaçadas que você vai fazer. Ahn... Yeah! Realmente preocupante. Oh! Exceto que agora eu tenho o poder de invencibilidade. E com o poder de invencibilidade eu posso lidar com aquele chefe extra difícil. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Oi! Parar o tempo. Não. Parar o tempo provavelmente não vai ser a coisa mais útil do mundo. Mas... Ok. Então. Vamos ver como é que isso aqui vai ser. E vamos ver se isso vai fazer eu perder uns 10 milhões de vidas. Como eu suponho que vai acontecer aqui. Ok. Um se foi. E agora... Oh! O jogo faz a gente recuperar tudo aqui. Ok. Quer saber? Isso é uma generosidade intensa. Eu sabia! Oh! Uau! Gamer. Absoluto gamer. A propósito, isso é a única coisa que realmente poderia ter acontecido ali. O que eu estou pensando? Eu não sei. Salta por cima do ataque e depois ataca. Tipo... Eu sei o que fazer aqui. Simplesmente segue nisso. Talvez! Quer saber? Tanto faz. Ou talvez. Vamos simplesmente atacar aqui. E a partir de agora é que utilizar a invencibilidade é algo bom. Só utiliza dois ali. Isso é tão útil. Ok? Invencível. Perfeito. E agora pimba. E agora eu simplesmente me agacho aqui. He hee! É perfeito. E agora eu simplesmente me agacho aqui. E ele nem chega a grudar no teto. É realmente hilário. E não faz o menor sentido. Ok. Ter invencibilidade é tudo o que eu precisava ali. E o jogo vai simplesmente nos curar completamente aqui. Todos são também. Sim! Sim o jogo vai nos dar uma cura completa. Isso... Ok então. Oh ei! Olha! É o... Esse chefe. Quer saber? Eu vou simplesmente utilizar isso aqui nele. Provavelmente bem melhor do que utilizar ataques normais. Especialmente considerando que... É isso atinge os três pontos de cada vez. Realmente não sei se isso faz mais dano ou não. Mas tudo bem. Ah... Quer saber? Deixa eu tentar utilizar... Eletricidade. Não sei o que de fato isso aqui vai fazer. Mas... Oh! Quer saber? Isso aqui parece algo melhor. Ok. Novamente. E agora eu estou sem nada. Eu tenho que simplesmente... Simplesmente utilizar chutes aqui. Mas tudo bem. E é... Com a proposta. Esse chefe te mata instantaneamente. Isso aqui parece o tipo de chefe que te mata instantaneamente. Se você não tiver cuidado. Ok. Beleza. Eu poderia ter feito isso num ciclo a menos. Mas eu não fiz. Quer saber? Tudo bem. E agora... E é... Tranquilo. E o jogo está enchendo a gente de vidas aqui. O que é super legal. E agora... Ok. Qual a melhor maneira de lidar com isso? A mesma maneira de sempre. Cérebro. Bom, Pink. Cérebro é quem está falando. Mas quer saber? Tanto faz. E agora... Não demorou para eu entrar na perfeita situação de perfeição aqui. Como todos vocês podem observar. Então... Eu vou simplesmente... Ficar aqui no... Ha, 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 ha. Constante. Porque é isso o que funciona. Sem dúvida alguma. Meu. E eu tive dificuldade em fazer isso aqui acontecer. Na primeira vez que eu lutei contra esse chefe. Ahn... O que é algo meio incrível. Só dizendo. Ok. Chefe cheio de entretenimento. Sem dúvida alguma. Meu. Quer saber? Eu estou começando a achar que... O último chefe desse jogo... Vai ser hilariamente fácil. Depois de tudo isso. Tipo, o jogo deu... Um poder de invencibilidade. Para a gente. Dois poderes de invencibilidade. Para a gente. Para... Falar... A verdade verdadeira. Então... Isso só faz eu me perguntar... Como... Exatamente... Isso... Acontece. Oh, oh, oh. Quer saber? Estou nem aí. Eletricidade para todos. Eletricidade para todos. Eletricidade para todos. Eletricidade para todos. Olha só. Viu só? Eletricidade para todos. Sky, sobrenome Blazer. É o tipo de cara que... Iria... Fazer as vezes do... Super-homem simplesmente... Ao invés de tentar salvar o mundo diversas vezes. Ele simplesmente... Ficaria 24 horas por dia... Correndo numa esteira... Fornecendo energia... Infinita. Porque ele é simplesmente... Um cara desses. Oh, e esse... Esse... Esse cara. Quer saber? Eletricidade para todos. Oh. Eletricidade para todos. Ei, você não quer investir... Eletricidade para todos. Você é inimigo da energia livre... E por isso você deve... Descer aqui para eu poder tirar socos. Yeah, ok. E é isso aqui. Eu vou simplesmente, tipo... Utilizar... Cura aqui. Meu, isso não é o padrão legal. De modo algum. Meu, e ele... Ele cospe maçãs também. Isso aqui é tão, obviamente, baseado em Kirby... Que chega a ser absurdo. Eu estou tendo, literalmente, qualquer dificuldade contra esse chefe. Boa pergunta. Mas, tudo bem. Eu sempre soube que eu tinha garantido. Meu, eu tenho que parar de tentar atingir ele pelas costas? Que é, tipo... Isso não é exatamente super justo e etc. E Sky Sobrenome Blazer, certamente... Sendo um herói, não atinge ninguém por detrás. Literalmente uma mentira. Está gravado aqui em diversas instâncias de Sky Sobrenome Blazer Atingindo inimigos pelas costas. Especialmente inimigos que, tipo... Não viram... Se de um lado para o outro. Mas, tudo bem. De um modo ou de outro. Oh não, maçãs. O que eu farei? E aí? Ele só ataca de vez em quando. O que é algo, certamente. Música realmente repetitiva aqui da Boss Rush. Assim como a música de chefe normal. Que é realmente repetitiva, para ser perfeitamente honesto. De repente, algo... Acabou de... Uma ideia passou pela minha cabeça. Que me preocupa. Oh, peraí. Último... Mas, hein? Você, eu te conheço. Eu pensei que eu tivesse destruído você antes. Não vou cometer esse erro duas vezes. E você não vai viver... E você não vai viver o suficiente para ter a chance? Ah, um desafio. Eu suponho que mesmo os menores incertos devem fazer barulho antes de serem esmagados. Ah... Ok, então vamos ver... Cadê a estrela? Aqui. Aqui está a estrela. Ok. Não consigo fazer nada contra ele. Portanto... Eu acho que eu tenho que utilizar esse poder. Ahá! Isso remove o escudo dele. Eu posso atingir ele algumas vezes de graça. Ok, beleza. Eu entendo. Espero que ele não, tipo... Fique... Quer saber? Invencibilidade... Não é exatamente... Ah, qual é? A melhor coisa para se utilizar ali. Especialmente considera... Peraí. Ok, eu posso destruir os projéteis dele. Então... Acho que a... Ok. Uma luta um pouquinho complicada. Mas nada super terrível. Ok, começando com o Fênix. Oh... E eu não tenho mais como recuperar vida. Isso é um sério problema. 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 Não sei que, tipo... Ali em cima eu consiga fazer algo sobre... Mas qual é? Tipo... Por que eu já levo pancada e me já também... Ok. Isso é um problema. A quantidade de vida que eu tenho é realmente pequena. E eu não tenho muitas opções. Além do que eu estou fazendo aqui. E aí não tem nem como eu recuperar nada. Ok. Isso é um problema. Isso é um problema. Eu estou com um monte de vida. Mas isso continua sendo um problema. Ok. Dá um ataque. Então cai fora. Dá um ataque. Aí cai fora. Eu acho que esse é o segredo. Simplesmente você ataca. Então cai fora. E quando ele... Decide... Utilizar projéteis. Você simplesmente cai fora. Oh! Ok. Covardia é a resposta. Eu compreendo. E quando ele está... Mais ou menos... Ahn... Quando ele está mais ou menos... Por que eu não estava causando dano ali? Eu tenho que especificamente atingir a cabeça estúpida dele? Porque parece que sim. Ok. Três pancadas. Droga. Foi atingido ali. Não deveria ter sido. Ok. É basicamente isso. Agora eu caio fora. E simplesmente continuo fugindo. E tudo desaparece ali. Ok. Então a pancada... Por quanto tempo essa dança vai se repetir? Espero que não por tempo demais. Ok. Ok. Ótimo. E agora... Oh yeah! Perfeito. E ainda assim tão longe. Ok. Ainda tenho três chances. Parece pouco, mas... Não é? Quando você pensa sobre isso, então... Isso aqui é uma questão de manipulação... manipulação de chefe. Mais do que qualquer outra coisa. Ok. É. Eu não posso te atingir por debaixo. É só especificamente a sua cabeça. Então... Ahn... Oh! Ele não vai até aqui. Ele absolutamente vem até aqui. Deixa pra lá. Eu não sabia o que eu estava dizendo, mas agora eu sei. E... É. Tudo ok. Tudo ok. Vem pra cá. Oh! Perfeito! Ok. Se eu manipular ele pra plataforma central, isso... É perfeito. Ok. Terceira pancada, simplesmente caiu fora. Olha, basicamente funciona aqui num padrão fixo, não é? Hum. Mais ou menos... Parece que ele fica pulando de um lugar pro outro. Ok? Ele estava tentando... É. Agora simplesmente... Ataco aqui. Agora ele faz as coisas aparecerem. Só que não aparece, porque a gente está fora da tela. E agora... Uop! É. Ok. Sai fora. E agora eu fico aqui. Hum... Oh! Ele foi pra cima. Ahá! Com o incrível poder de agachar, eu evito ser atingido. Oh! Ei! Palhaço! Absoluta palhaçada. Como é que eu ia saber que você ia fazer aquilo? Eu estava preparado pra dar soquinhos em sua cabeça. Oh! Isso causa somente um de dano. Oh! Ok. Vamos saber. Vamos saber. O corpo dele é o maior perigo. Ai, 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 eu tô fora. Eu tô fora. Eu estou definitivamente fora. Tipo, pena que o Sky Sobrenome Blazer não tem a técnica de saltar por plataforma. Seria algo extremamente valioso. Mas ele não tem. Ele simplesmente não é capaz. É uma pena. E ele provavelmente também é leve como uma. Que? Verdade! Mas... Oh! Ok. Ah, quer saber. Não é simplesmente o soco. Ainda bem que o alcance de nossos ataques é realmente grande. Uh! Ah! Uh! Bom, tão grande quanto a nossa imensa hitbox, agora que eu tô pensando. Uou! Esse chave seria bem mais difícil se... Ok. Tudo bem. Bem mais difícil se isso aqui fosse um jogo moderno e não um jogo antigo. Porque, tipo, aí o negócio das coisas aparecerem não seria um grande problema. Ok! Oh! Tão fácil assim? Isso não é até mesmo o meu final formato! Provavelmente. Ou... Ou sim. Isso é o fim. Só sobrou a cabeça dele e... Ok. Maga, você está ok? Qual é o seu nome? Ao invés de você chamar de maga. Ok. Sky é um grande mago, aparentemente. Oh, não. Tava falando do velho. Seus tolos, não celebra agora! A batalha ainda não terminou! Ashura ainda vive! Impossível! Ah, isso é realmente estúpido. Ok. Ah, todas as coisas são possíveis para o Senhor da Guerra. Ah, você não é o Kratos? Ah, da mesma maneira que você tem poder escondido, eu também! Agla, meu mestre. Ah, ele não era nem o último chefe, no fim das contas. Eu sou o Haglan, o Senhor da Escuridão, o Rei da Destruição. Eu tenho... Mante Poder, sou Invincivel. Blá! Proteja a Liana até a magia dela retornar, velho. E... Para você, Haglan, quem vai te proteger de mim? Ok. Último chefe. Ah... Eu... Ok, como é que isso aqui vai funcionar? Boa pergunta. Ok, eu posso saltar no braço dele. Ah... Eu especificamente preciso saltar no bracelete? Imagino que sim. Por que eu não estou me curando? Por que eu não estou me curando? Ok, quer saber? Ok! Ele pode ser feito de lava, mas eu posso simplesmente andar sem problema. Ok? Ele causa uma explosão, eu ataco. Ele causa uma explosão, eu ataco. Ok, tudo bem. É esse o seu padrão. Porque... Ahm... Como é que eu dizio disso? Eu não tenho a menor ideia. Mas tudo bem. Ok, eu posso saltar fora. É... É... Yeah... Ainda não sei como dizer aquilo, mas... Ok, beleza. Tá... Tá tudo bem. Tá tudo em paz. Aqui é simplesmente uma questão de atrito. Eu discordo profundamente. Eu discordo profundamente. Mas... Tudo bem. Deixa eu me curar aqui. Aquilo não foi inteligente. Mas tudo bem. Hum... Sei lá, isso... Esse laser me lembra bastante do laser do Ovo da Morte. Bom, do robô do Ovo da Morte, especificamente. Ó, qual é? Não! Isso é um erro tão fácil de se cometer. Todo mundo sabe por que eu cometi esse erro várias vezes. Hum... Ok, deixa eu me curar. Então, atingi ele. E... Ah! Meu, o que exatamente é pra eu fazer ali? Eu não sei! É um mistério para todos. Espera aí. Hum... Talvez não tão misterioso, no fim das contas. Talvez não tão misterioso. Ok, agora ele tá dando mais socos ainda. Isso meio que... Tipo, eu tinha meio que um padrão ali. Eu tinha alguma coisa acontecendo. Mas agora ele tá dando um monte de socos. E eu não sei realmente como lidar com isso. Hum... Simplesmente... Uau! Eu imaginei que isso fosse acontecer. Hum... Eu tenho que fazer uma corrida de DPS, então... Provavelmente. Espera aí. Ficar agachado aqui não me ajuda. Então eu realmente não sei o que é pra eu fazer ali. Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. Bom... Ficar invencível... O que é? Ah! Ok. Eu mais ou menos... Tô conseguindo desviar. Ah! Ih... Meu, eu só... Tipo, fiz ele... Explodir uma vez ali. Ah, eu não sei. Eu não sei o que fazer. Eu não estou numa situação boa. Talvez... Se causando invencibilidade seja bom. Novamente. Eu... Realmente não sei. Oh! Não! Ah... Eu não sei o que fazer. Eu realmente não sei o que fazer. Ok. Isso faz eu escapar. Então é uma questão de, tipo... Manipular exatamente onde ele vai socar. Porque se for esse o caso... Eu consigo lidar com isso. Uh! Ok. Não! Ok. Ele atacou uma terceira vez. Eu não estava preparado praquilo. Mas tudo bem. E é... Eu acho que eu entendi... O que eu tenho que fazer aqui. Não é algo simples. Não é algo fácil. Especialmente quando ele fica fazendo isso. Peraí. Ele dá três socos. Ali. Não é? Quando ele começa... Ok. Eu acho que eu... Eu sei o que fazer. Ah... Ah... Então... Qual é? Agarra na coisa. Ok. Ótimo. Oh! Qual é? Sério? Tudo bem. Ah... Pancada. Então... Pimpa. Aí pancada. Então volta. Aí pancada. E agora... Ah... Soco. Soco. Soco mais uma vez. Ok. Basicamente... Eu acredito... Que eu entendi o que fazer ali. Ia! Ok. Ah... Soco. 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 Uou! Mais um soco. Não estava preparado para mais um soco. Mas deu certo. Uau! Aquilo me atingiu? Estou sinceramente um pouco surpreso. Ok. Soco. 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 Ok. São quatro socos. Como fazer isso aqui ser um padrão bom? Eu não sei. E... E último soco. E último soco. Meu... Ser atingido ali pelo punho é tão ruim. Ok. Soco. 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 E cinco soco. E cinco socos. Como eu consegui lidar com aquilo? Eu não sei. Mas... Eu venci. Eu tão venci que eu simplesmente estou flutuando no ar estilo Super Mario World. Isso aí é um design de chefe realmente legal. Você tem que ficar indo e voltando e utilizando o cenário ali para saltar. Isso daí é realmente incrível. Então... Sky, sobrenome Blazer, simplesmente decide virar uma fênix e sumir completamente. Porque... Sim. Enquanto... O... Velhinho... Druida simplesmente fica... Ok. Não. Ele só tem que, tipo... Fazer um clássico momento Mold 7. Venci para os créditos naturalmente. A propósito. Trilha sonora por Sony Records. Eu imagino que Epic ali provavelmente não faz referência a Epic Mega Games e provavelmente Epic Records. Que eu não tenho a menor ideia de que companhia é. Mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Sky Blazer! Oh meu Deus! Ele está no céu e ele está em chamas. O nome do jogo de repente faz sentido. O nome do jogo de repente faz sentido. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto